Seja desfez as obras, os poderes malignos, Deus querido, esse servo, essa serva, estou sentindo dores, estou sentindo tontura, alguns não conseguem dormir direito, mas que o Senhor possa, Deus querido, tocar agora, que o Senhor possa desfazer agora, espírito maligno de enfermidade, desapareça da vida dessas pessoas, é espírito de insônia, desapareça no poder do nome de Jesus, sai dores do corpo, sai agora, pelo poder do nome de Jesus, Deus querido, teu servo, já colocou a mão sobre a cabeça deles, e nesse momento está sendo repreendido, e nesse momento está sendo cancelado, da planta dos pés ao óculos da cabeça, seja neutralizado agora, do maldito, desapareça agora, do maldito, desapareça agora, todo mal do inferno seja cancelado, Deus querido, toca sobre a cabeça, toca sobre essa dor, toca agora, nesse momento, santo da Israel, porque tu és o Deus que cura, tu és o Deus que salva, tu és o Deus que faz o impossível, e a tua palavra diz ao Senhor, que o Senhor já levou sobre si a nossas dores, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras, nós fomos parados, nesse momento, Pai querido, que a tua cura, possa ser efetuada, na vida de cada pessoa, que está aqui orando, na vida de cada pessoa, que está acreditando, seja repreendido, no nome do Pai, do Filho, e do Santo Espírito de Deus, você que acredita, diga amém, e toma posse da bênção, em nome de Jesus.